Toque fogo no sistema, toque fogo na FIFA Toque fogo na polícia, nos perrela na política Toque fogo no dinheiro, toque fogo no poder Toque fogo no Lacerda, na Globo, em toda TV Toque fogo no sistema, toque fogo na FIFA Toque fogo na polícia, nos perrela na política Toque fogo no dinheiro, toque fogo no poder Toque fogo no Lacerda, na Globo, em toda TV Na vida procura somente do necessário É na neblina onde encontro o meu santuário THC, mente e corpo em harmonia Santa Caia sem se milagre, jagra em sabedoria Alegria do povo poder plantar oracolí Dja Dja abençoa com força pra BBC Todos os desafios com energia positiva Erga sua cabeça e viva a vida ativa A pouca planta é sagrada e cura os meus irmãos Cidade alienada, já me cansei de seus laus Arguilê, pipe, bong, seda Queima Cê da Cie, King e Dion of Judah Vem na Ritmo de luta veio pra mudar o mundo De raízes africanas a Jamaica, Oriundo Faz queimar e acender a chama da consciência Aqui nossa missão é buscar a nossa essência Resgatar a resistência de nossos anciões Que está camuflada em meio às multidões Paipe, pertoche, bob, mar, leban, newell, edime, cripe Salve, salve, Lucas Rata Despeite meu Porque a planta é sagrada e cura os meus irmãos Cidade alienada, já me cansei de seus laus Arguilê, pipe, bong, seda Queima Cê da Cie, King e Lion of Judah Vem na A planta é sagrada e cura os meus irmãos Cidade alienada, já me cansei de seus laus Arguilê, pipe, bong, seda Queima Cê da Cie, King e Lion of Judah Vem na Eu planto a semente, o caule cresce firme O cheiro é dos potente Mais uma pro meu dia e com efeitos diferentes Indico sativa, no meu jardim lá tem Flop se corativa, guida vida ao ambiente Com seu valor aromático, eu prefiro o outdoor Mais clássico e prático Após a colher, tava com calma na secagem Agora aprovei Não compre planta é a mensagem Porque a planta é sagrada e cura os meus irmãos Cidade alienada, já me cansei de seus laus Arguilê, pipe, bong, seda Queima Cê da Cie, King e Lion of Judah Vem na A planta é sagrada e cura os meus irmãos Cidade alienada, já me cansei de seu daus Arguilê, pipe, bong, seda Queima Cê da Cie, King e Lion of Judah Vem na Toque fogo no sistema Toque fogo na FIFA Toque fogo na polícia Nos perrela na política Toque fogo no dinheiro Toque fogo no poder Toque fogo no laceta Na Globo, em toda TV Toque fogo no sistema Toque fogo na FIFA Toque fogo na polícia Nos perrela na política Toque fogo no dinheiro Toque fogo no poder Toque fogo no laceta Na Globo, em toda TV Vem para passar uma mensagem de paz Desigualdade e preconceito não dá mais O amor à natureza na vida alma satisfaz Dê valor ao sabor da flor dos radafais O exército morrado O exército morrado O exército morrado O ar, sal, descista e mina a todo vapor Viaja, 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 viaja Viaja, 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 viaja Viaja, 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 viaja Viaja, 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 viaja Viaje nas ideias e capite as coisas boas As balas que soltam não são rimas a toas Tem uma mensagem para todas as pessoas Que batam bom propósito no som Diz que soa, transcendental, acidental Com barrenta, espiritual, cultura, social, mental Ao regedor do universo Contemplo em meus versos Diversos confessos Com minha fé eu peço Perdão e agradeço pelos erros e acertos Que eu cometo melhor as desejo Exalta em minha vida o presente do dia a dia E sempre está andando com boas companhias Pais expressando os pensamentos Muita energia positiva vem de dentro Seguindo um em frente na caminhada Com a mente ativa enfrentando as batalhas Junto com os irmãos fazendo som Buscando a positiva vibração Fé no coração Fugindo da Babilônia e não Me renderá ela não Só os fracos se renderão Peço a Pai proteção Eu sei que a Babilônia é paz Um guerreiro pede paz Firmamento solta mais A luta nunca é demais Sempre com os pé no céu Morrando a nossa visão E sempre na mão Para o coração Doutor de uma devolução Mas através do meu pé Sinto o som As mãos em processo da correria Dia a dia Sinto em prol da melhoria Temi veriferia Cultura e harmonia Bate forte o coração da maioria Atena ali nasci Pensei que te vaci E traz o bem pra mim A piedade de verdade É a palavra de saco coragem É com eu quem me resistência na cidade Ai, 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 ela se ai Tchã! A safarai Ai, 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 ela se ai Tchã! A safarai A safarai A safarai A chama de diarra despertará seu zinho Já está dentro de você A atidão necessitária, satisfação diária O som na margem da oportunidade que é clara A cara do alívio, eu vivo o equilíbrio Vibe filtra, o sonho é positivo Virtude nas atitudes, o entusiasmo abraça Pedro Cris e Lucas Rasta, várias rimas e vongadas Casa verde, rolos verde, satisfação total Aqui temos a pitidão verbal É lindo o luau, colando no sarau Vamos na moral, o clima está leal Poesia é vivida no espiritual Poesia é vivida no espiritual A chama de diarra despertará seu zinho A chama de diarra despertará seu zinho A chama de diarra despertará seu zinho O sol é quem nos guia esperando esse dia Rap raga na harmonia da Babilon alforria Correria de verdade, cria oportunidade Pra na humildade poder passar essa mensagem Em cima de bases baseados na cidade Lutando por igualdade Vivo uma necessidade de aprender, proceder E nunca ceder e viver sem retroceder pra acender A chama de diarra despertará seu zinho 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 A chama de diarra despertará seu zi A chama de diarra está dentro de você Queima por todo lado, é necessário aliado Pra trocar aprendizados, caminhando passo a passo Foco, rima no compasso, original como um espaço Diarra, vida, o traço, rasta, sente, segue o rastro Poder da palavra pra remover maquiagem Boba, as bagagens, sequela de tanta vaidade Poder da palavra pra remover maquiagem Boba, as bagagens, sequela de tanta vaidade Simplicidade, conexão que traz vantagem Queima a ilusão, queima, queima a mira A chama de diarra despertará seu zi 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 Um salve pra todos que é sem limite nas frases Essa tá inspirada e é de homenagem Estilo terrorista de rimas e bases Valeu pela ideia pra quem se foi de passagem Colou pra encher o saco e só fez bobagem Absurdo mesmo é a tarifa da passagem Viva a revolução, tamo em novo trace Meus filhos agradecem por ter feito minha parte É só questão de tempo por uma nova fase Tudo já esclareceu, planeta kamikaze Nasci e cresci, cada dia cresço pra aprender Atualiza as fontes que vem do acontecer Sobreviver ou viver, eis a questão de quem tá fazendo por onde Pra não perder sua missão, novos tempos e tão pouco tempo que temos Dilemas temos mudam de acordo com momentos Mesmas que teimam deixo pro poder do vento Eu tento ganhar tempo, atento e não arrebento Arrebento, cê achou que eu caí com a cara Mas levantei com pensamento e não com sua lábia Repara, não para, depois cê me fala Cê tá do jeito que cê quer, do jeito que eles falam É bala errada, nação explorada De cara eu tô de cara, no repito da deputada Governo quer dinheiro, mas só pra meter a napa Pra cifar de uma puta, escuta aí essa levada Meu povo acordou e na história eu deixo marca Novos tempos roubendo a estratégia dos canalhas Novos tempos roubendo Um salve pra todos que aceitem nem beat nas frases Essa tá inspirada e é de homenagem Estilo terrorista de rimas e bases Valeu pela ideia pra quem se foi de passagem Um salve pra todas, conjuntivite nas frases Essa tá inspirada e é de homenagem Estilo terrorista de rimas e bases Valeu pela ideia pra quem se foi de passagem Coisas que não me tentam, todas prefiro não entender Paguei minhas contas, se alguém me lombra Eu vou mandar esse fudeu Acordei, faço coisas que é real no meu sonhar Não adianta ter o sonho e não correr pra alcançar Rima de maluco, pique de cigano Vestido Naruto, versão jamaicano Rapaz, moro na paz, a rua é minha tribo Sou amigo dos ancestrais, então tenho mínimo Sou sem partido, um fodas, nego me acha ridículo Tinha um motivo pra eu continuar cantando, mas vivo Dou um giro, pesquiso, telefone ligado Transmito a informação e ao mesmo tempo sou informado Respiro a inspiração, fico meio pirado Pirado, o som de maluco me deixa aliviar Essa consciência tá limpa, poderes dominados Pensantes que é de pureza, entende o meu recado Que antes era difícil, hoje tá mais que fácil Agio na mente mágica, isso é só para os mais sábios Que sabem que sobe, que escuta, descansa, não dorme Levo a sério, me empolgo, me levanto, nos corre O tempo passa igual passou minha tosse Eu sou precoce, deixa que o tempo mostre Que o certo não precisa de hobby É por amor, hip hop, pode ter fé, não vai na sorte Correria, todo dia tem que correr De passo a passo na maratona, corre, corre pra vencer Se quiser, o tempo fica velho e volta novo pra você Habitue no critério de vale o que cê fez De milho e milho do mistério, chegou sua vez Não seja fraca, sua mente é seu rei, seu hordeiro O alimento é amigo do estômago, guerreiro Todo mundo tem sua meta, sua herança e seu herdeiro Se você fez o pão, você tem que ser o padeiro Que também cultivo amor, acorda, levanta cedo Deixando as velhas dores de lado, valorizando seu tempo o tempo inteiro Sou caçador de frases, na escola da vida sou mensageiro Trazer lazer, novos tempos bolado Eu sou mineiro Um salve pra todos que aceitem limite nas frases Essa tá inspirada e é de homenagem Estilo terrorista de rimas e bases Valeu pela ideia pra quem se foi de passagem Um salve pra todas, conjuntivite nas frases Essa tá inspirada e é de homenagem Estilo terrorista de rimas e bases Valeu pela ideia pra quem se foi de passagem Valeu, um salve para aqueles que acompanham a rotina Pros naruto da praça e pra todas meninas E na produção reinando nas batidas Treinando aprendizado em base de alegria Um salve pros seres que são purificados Poucos serão salvos, entenda o recado Vou subir em fogo, conscientizar o pecado Subir em seguir, sempre com os alegres Humildade aprende através de simples gestos Observando desde cedo os justos e honestos Prática diária pra todos os seres humanos Ainda está escuro, mas todos nós nos amamos Sei que o bem derrota o mal Através de informação pra seguir nessa missão Reading instrumental Corrida por capital Caos, globalização Entenda tal situação Nova ordem mundial Nossas mentes presas, flores imensos, tentaculôs Sistemas de presas, presas, não sou obstaculoso Estufa que se camufla, xerimita, usa, ilude Atuação, maquiagem, sucesso lá em Hollywood Criando heróis, isentos de caráter e atitude Ser rasta não é uma escolha, mas eu escolho ser rude Contra toda burguesia Que manipula a mídia, epidemia, contagia Brasil, Japão e Índia Diversas etnias, milhares de espectadores Reflexos, seus celulares e televisores Um mingão do Faustão Vários atores, diretores, investidores Movidos a altos lucros e valores Violência, já sabemos que aumenta a audiência Tendência, decadência, só lamenta a essência Nossa menor parte que dá luz à existência Prova de resistência, poder fazer a diferença Pensamentos inversos, a mente se torna clara Pra enfrentar a guerra, Lucas Rasta se prepara Autoconhecimento, revolução, você declara E uma vez o fogo vive, essa chama nunca para Por isso siga adiante, devia estar madura Pois nunca existirá paz, se não existirá cultura Sinta a liberdade, você é a estrutura Comunidade contra toda ditadura Por isso siga adiante, devia estar madura Pois nunca existirá paz, se não existirá cultura Sinta a liberdade, você é a estrutura Comunidade contra toda ditadura Eu toco faia, de Belo Horizonte até Brasília Abro caminho entre trevas pra poder seguir na trilha Sol que lá em cima brilha, arrepia minha pele e guia nossas famílias Ilusão, hipocrisia da infância, verice, quem avisa amigo é Não diga que eu não lide subliminares para uns, pra mim são perceptíveis Mensagem que derruba barreiras antes invisíveis, condicionados desde cedo A seguir na linha, sound system, vibração, energia, minha guerrilha Buscando conhecimento, olha só quem diria Alfabeto das atrofias, seu filho e sua filha, escola, religião, governo, televisão Toda verdade absoluta é uma alienação Quebre todos os dogmas, incendeia as leis Sabedoria de Robert Nesta Não existem redes na salia, te colocam na tela, na teia De mentiras que o Rastama chega e incendeia ao vivo O monopólio do entretenimento, onde gastam seu cérebro Tiram seu movimento, sua opinião, ação, visão sobre o momento Consequentemente, uma vida sem sentimento Por isso acendo a vela, me preparo pra lutar Verdadeiro sentinela, necessita meditar Corpo físico ou espírito, pega fogo no olhar Queima o capitalismo e nosso medo de amar Argumento flamejante pelas ruas militante Já acendeu minha alma com a luz mais radiante Por isso siga adiante, e vista a armadura Pois nunca existirá paz Se não existe cultura, sinta a liberdade Você é a estrutura, como unidade contra toda ditadura Por isso siga adiante, e vista a armadura Pois nunca existirá paz Se não existe cultura, sinta a liberdade Você é a estrutura, como unidade contra toda ditadura Rima sobre a batida, o vento cumpre seu papel Agradeço as leis da vida quando olho para o céu É mó satisfação, inovação Através da arte em sintonia com o mangá e a meu coração Firme bate, sigo minha vocação Fazer só invocação Rap, reggae, verdadeiro pulso, invocação Sinta a missão Aceite e reflita O caminho é um só Anti-Babilon Anti-Babilon É anti-Babilon Babilon 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 O original é a sol, jazz, hype, Lucas, rasta, coloca do fogo pra queimar E na power of lyon, forcar o anote o dar Tijolo por tijolo, Gondel, Babylon, YouTube, Bombel Nesse labirinto de cimento, sou só mais um que sinto Todo lugar leva a lugar nenhum Perdidos em ilusões, vícios, giram engrenagem Controlam o corpo, jornal, novela, maquiagem Sistema fictício, afasta espiritualidade Mas o rastamã caminha pela verdade interior Rompendo as barreiras do sistema opressor Queimando a gonzolândia onde tudo tem valor Plantando a semente que já já nos enviou Cantando onde vou, os que sentem o amor A força da raiz que rasga aço e asfalto Queima vira pó, depois vira mato Escombe os Babilônia fantasmas, depressão Natureza nessa selva já está em distinção Ser humano se isola, egoísmo e ambição Babilônia oferece perigo, não cai em tentação Babilônia é selva E você sabe bem Babilônia é selva E lhe faz de refém Falha na Babilônia e não apague não Falha na mentira, na corrupção Falha nas correntes, na escravidão Falha no poder e sua manipulação Falha na Babilônia e não apague não Falha no papai e na escuridão Cumprindo com a missão Cumprindo com a missão Cuspindo fogo como um dragão Retopar escuto rugindo do orião Ecoando pela salva vindo do monte Zion Acendendo fogo, arrombando o pontão Queimando vampaia e derrubando a Babilônia Firescão, boys, in a rude combination Firescão, boys, in a real confrontation Liar soldiers, come to the fight Facing the darkness, turn on the light I and I follow where is trade done In a red meditation, push fireballs In a red meditation In a red meditation In a red confrontation In a red confrontation Falha na Babilônia e não apague não Falha na mentira, na corrupção Falha nas correntes, na escravidão Falha no poder e sua manipulação Falha na Babilônia e não apague não Falha no vampire e na escuridão Cumprindo com a missão Carver e raça Cuspindo fogo como um dragão Cumprindo com a missão Atenção para a mensagem de Rastama Seis, o desativa, Bruno Dobby selecta Big up, original I just told ya, right? This is reggae music in a high meditation This is rebel music in a real confrontation Real liar soldiers, tribal inspiration Pro barulhos e na sólida foundation Som de resistência dedicado aos leais Aqueles que não se prendem, defendem os ideais Resistem sempre em pé, não vão se ajoelhar Covas é o opressor e muito menos recuar Um passo a frente e a guarda sempre armada Trazemos a paz mas Babilônia emboscada Quem lidera a tropa é a king ou rei de mão Na linha de frente eu e eu na contenção A palavra tem poder e vai queimando como falha Libertando mente, exterminando vampalha Raízes africanas, cantos ancestrais Invadem o futuro reggae musica Resistência! E mais foco na missão Persistência! Mais foco na Babilônia Resistência! E mais foco na missão Persistência! Mais foco na Babilônia Resistência! E mais foco na missão Persistência! Mais foco na Babilônia The walls of the Rastama say Babilônia o John go down Babilônia o John go down The walls of the Rastama say Babilônia o John go down Babilônia o John go down On bright morning when my walk is over Men will fly Mas até que acabe meu trabalho eu permaneço Firme como a rocha e os rebeldes no começo Honra e respeito as grandes pedras que passaram por cima da Babilô E o que elas nos deixaram Influência, experiência, exemplo em ação Por vários caminhos mas um só coração One love, one love, one family You need to respect no wars I can see One love, one love, one family You need to respect no wars I can see Mensagem de paz, música de resistência Recoando pela selva em alta frequência Não toca no rádio e não passa na TV Saudisista em bem da rua que é pra todo mundo ver Tenda são desistência Descarregue Quais são desistência Root boys again Leão são desistência Booth boy again Hyper e Lucas Rasta Mafia dead The walls of the Rastama say Babilônia o John go down Babilônia o John go down The walls of the Rastama say Babilônia o John go down Babilônia o John go down Eu nasci na Babilônia E fui criado no sistema Nos meus dias de insônia Penso em quebrar essa última Fugir pra uma montanha Onde não importa Quem perde ou ganha Pois não existe derrota E pra quem chega é cerimônia Felicidade é extrema Lá tem ganja sem amonha E não tem nenhum problema Já Rastafará e me iluminou Me ensinou Sua verdade Essa missão me encantou Por isso canto com vontade Na capital de costume banal Vejo o ato principal E percebo o sinal O planeta é um grande ser Em constante guerra Usou caneta pra escrever E louvar a terra Vamos praticar o amor E regressar a nossa origem Colocar os pés na terra E acabar com essa vertigem momentânea Sim Causada pela Babi Babi Babilônia E quem quiser me acompanha Pra nova colônia De paz e união Onde o mal se acanha E o medo se espanta Com o rugido do leão Que se agiganta Sigam-me os bons Sigo os sons da natureza Abram os seus olhos E enxerguem a real beleza A sua volta Não precisa de escolta Está exposta Esta é minha proposta Não me vire as costas Porque se você tem sete de ouros Eu tenho sete de copas Mas a vida não é um jogo Eu não tenho logo E tô no sistema Pra tacar fogo Pra tacar mais fogo Taca mais fogo Pra pegar fogo Então agradeça todo dia Por tudo que tens E verá que a real riqueza Não vem dos bens Materiais Que são banais Estão nas TVs E nos jornais Procuro a paz E nela me inspiro Admiro Me estiro E deliro É por ela que transpiro Cês já sabem o que prefiro Os egípcios sabiam Escreveram hieroglifos E eu cultivo a semente Pra colher na floração Acende prensa Passa Liberta da escravidão Agora me livro Da corrente Que me prende Sigo em frente Sem olhar pra trás Porque o futuro Nos pertence E ele é a gente Quem faz Sim, 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 sim Não vem falar demais A gente é bem capaz Não adianta doidinho Ficar falando por trás Não vem falar demais A gente é bem capaz Não adianta doidinho Ficar falando por trás Ficar falando por trás Nossa, que som! A feidade é só E o seu ideal É a temporal Visão da virtude Com o patente do mal Ela vai a ostentação Pelo bem, pelo bom Pelo justo, pelo belo A sua mente de final Plantar sim Eu quero o pai Respeitando as mães Respeitando os pais As ilhas E as ilhas Que daqui nos traz A sabedoria Para os ancestrais Aliados pra missão Agora não tem volta Infiltrado na Babilon Que a cada dia Traça revolta Remonta seu conceito No peito é diferente O que é plantado na sociedade Não me desexplica Ele em sua mente Impede revolução Infelizmente Dessa gente Pra recorrupção Inveja te modela E ser que como um padrão Traga o poder Da fada do rugido Do leão Aliados pra missão Formação na Babilon Manipulação Ilusão Guerra Não declarada a união Raipa arrasta Castilho, gordão Rebel produção Via Gabilon Que me chama sagrada Espanhar Fumaça espalha o sinal Levada a fé da raga Propagando o vital Ferrocha ancestral Versa de ar é o sol Força suprema Terra fornecendo essencial Nossa missão Contra Babilon Acendendo o fogo Queimando a escuridão Nossa missão Contra Babilon Seguindo os passos Seguindo o leão O plano tá formado Tudo esquematizado O mapa sobre a mesa E os olhos do meu lado O ataque é estratégico Não podemos desistir E quem rege as suas regras Não pode nos atingir Interferir nesse processo Todo inatural Fez a gente convocar O lado espiritual Corrente que não se prende Ao jogo material Que se mantém de pé Sobre a luta Do bem contra o mal O ego em batalha Babilônio poliseu Ragatura O cego que ainda não percebeu Não julgue seu irmão Nem acuse quem julgar Não siga a multidão Suga ou me fuga Eu sei que já já ilumina Quem cedo corre atrás Honra fé e disciplina Só estou satisface Seguindo sempre em frente Cumprindo com a missão Jama sagrada Aquece o quilombo em ação As missões sonoras E grandes ações As atitudes As revoluções E da sociedade É pouco notada Ou valorizada A viseira na cara A visão embaçada Seguindo suas vidas Por outro forjada No ciclo de falhas Fantasiosas E falsas glórias Valeriais Carnais Ou dias letrais Nossa missão Contra Babilôn Acendendo o fogo Queimando a escuridão Nossa missão Contra Babilôn Seguindo os passos Seguindo o leão O quilombo tá formado E não vai recuar Free alliance Holders Vai acompanhar Valida é generais Qualquer a verdade Se nós o avanço Contraba não ajudar Seguimos na missão Firmes como a rocha Nem brinca com a pressão Seguimos na missão Firmes como a rocha Nos passos no leão Sabemos quem somos E quem vocês são O que nós seremos Sem sua opressão Sem suas correntes Sem escravidão Raízes que brotam É revolução Get up 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 Don't give up the fight A chama é sagrada E não se apagará Se um de nós cair Estamos lá pra assegurar I and I We are the one I and I Make the fire alone Prontos e preparados E ninguém mais sente medo Comemore Babilônia Mas verá que ainda é cedo Sei que não é grande É que ficaram ajoelhados Mas estamos em pé A central inteira Tovado Nossa missão Contra Babilônia Acendendo o fogo Queimando a escuridão Nossa missão Contra Babilônia Seguindo os passos Expecie nele Mas lembra Tente fazer a sua parte, espalha, amor, tenha coragem de encarar a realidade do jeito que ela é Mas tenho fé, eu que me mantenho em pé, eu que me mantenho em pé Vai só onde se tem, representando raga, com a positividade que aqui se espalha Vai só onde se tem, vai pra batalha, com a caravana dos bumbum falha Vai só onde se tem, representando raga, com a positividade que aqui se espalha Vai só onde se tem, vai pra batalha, com a caravana dos bumbum falha Vai só onde se tem, vai pra batalha, com a caravana dos bumbum falha Vai só onde se tem, contra a multa punição, contra a sudome com fogo está armado o banhão E a munição, é pura vibração, e todas as bondades que abrem com os corações Para aqueles que quer nos confundir, não vai dar ideia, traitoeiras, não vamos ser um tipo É um palhaço, prossegue a saga, hip hop e raga, construtivo, protestador e também positivo Com os pés no chão, cabeçalho divino, é assim mesmo com o frio E penso que penso para tecer, coletivamente opresente e viver Para o melhor conturo, se erguer, com a nossa fé e a terceira, todos juntos em si Vai só onde se tem, representando raga, com a positividade que aqui se espalha Vai só onde se tem, vai pra batalha, com a caravana dos bumbum falha Vai só onde se tem, representando raga, com a positividade que aqui se espalha Vai só onde se tem, vai pra batalha, com a caravana dos bumbum falha Chego tranquilo, fazendo raga, com o bumbum, na pássia este álbum não é o alcance Com rimas por acidente e grande, passando por cima nos forços com uma avalanche Caminhando na cidade de concreto, sem limite do que é certo São constantes prezamentos loucos, a vida eu quebra a cabeça doido Que viver é assim, meu bom, não vou ser harmônico, sem miséria, sem morte, sem prato Plutuando nas ruas, escorrendo pelo bem, a maestria poética do além Momentos de fraqueza, tristeza, mas nunca se esqueça Temos que depunhar firme, se não viver com incerteza Faltos em conquista, nostalgia sobre a vida Pra eles darem um cheio de adrenalina, matando um leão por dia Temos que tomar cuidado e agir com sabedoria Respeito é sempre bom e bom, humildade sem limite então E o coração tem sua reação, né não? Fazendo certo nesse nosso mundão Usando a sabedoria, agindo com emoção Depois desse vendaval, vamos todos dar as mãos O Aisaldi se tem, representando o rádio Com a positividade que aqui se espalha O Aisaldi se tem, vai pra batalha Com a caravana dos pum, pum, paia O Aisaldi se tem, representando o rádio Com a positividade que aqui se espalha O Aisaldi se tem, vai pra batalha Com a caravana dos pum, pum, paia O Aisaldi se tem, vai pra batalha O Aisaldi se tem, vai pra batalha É o que fortalece, faça sua prece pra cura de nossa espécie Ame seu irmão e veja o que acontece Sentimento profundo no fundo florece Fazendo você esquecer da raiva e do estresse Aquece a vida há muito tempo esquecida Nossa terra prometida não está na ida E se na vinda, olha como é linda Abra o terceiro olho e enxergue melhor ainda Mensagem positiva que te tira da berlinda E prevalece na mente daquele que agradece a vida não serequice Meu templo é indestrutível, essência rastafari É o que me mantém vivo com compromisso sempre Anti-Babilô, ficção, anti-sistemas, anti-massificação Querem reféns que trabalhem bem Eles retém bens como mais ninguém Prefiro ir além, buscar sabedoria Para expressar ideias com ritmo e poesia Querem reféns que trabalhem bem Eles retém bens como mais ninguém Prefiro ir além, buscar sabedoria Para expressar ideias com ritmo e poesia Enquanto o medo de amar na Babilô só cresce O amor no coração é o que fortalece Faça sua prece pra cura de nossa espécie Ame seu irmão e veja o que acontece Sentimento profundo no fundo florece Fazendo você esquecer da raiva e do estresse Aquece a vida há muito tempo esquecida Nossa terra prometida não está na ida E se na vinda, olha como é linda Abra o terceiro olho e enxergue Melhor ainda a mensagem positiva Que te tira da berlinda E prevalece na mente daquele que agradece a vida Não sei o que se me há Meu templo é indestrutível, essência rastafari É o que me mantém vivo com compromisso sempre Anti-Babilô, ficção Anti-sistemas, anti-massificação Querem reféns que trabalhem bem Eles retém bens como mais ninguém Prefiro ir além, buscar sabedoria Para expressar ideias com ritmo e poesia Querem reféns que trabalhem bem Eles retém bens como mais ninguém Prefiro ir além, buscar sabedoria Para expressar ideias com ritmo e poesia Amor de verdade te retira dos escombros Cada um sabe o peso que carrega sobre os ombros Amor de verdade te retira dos escombros Cada um sabe o peso que carrega sobre os ombros Babilônia seduz, rasta mantém sua fé Pois dinheiro nem poder mantém homem de pé Com força pra absorver o coração desenvolver Viver a realidade, real essência do nosso ser Com força pra absorver o coração desenvolver Viver a realidade, real essência do nosso ser Com força pra absorver o coração desenvolver Viver a realidade, real essência do nosso ser Contrariando o sistema porque é tudo nosso Premeditando cada canto Mano assim eu me garanto Não durmo com o olho dos outros Que eu encontro, não me espanto Todo dia eu me levanto, peço a proteção do santo Para me livrar do branco Que tá sempre me roubando Entre mortos e feridos, no pequeno bang bang Sei que não tem massagem nesse rio de sangue Esse é meu proceder, pois eu não falho na missão Eu venho no lugar onde o safado perde a mão Para de ilusão, venha pro mundo real Vem conhecer minha quebrada, eu te apresento o cafezão Sem bolinha de gude, aonde o medo impera Pergunta pras crianças o que que é galo na favela Vai se surpreender mano quando ela responder Vai ver que no mundão cê tem ainda muito o que aprender O governo nos oprime e nos deixa no abandono O povo vai vivendo síndrome de Estocolmo Menor de 12 anos já cumprindo como adulto Os men salão safado tá em casa eu fico puto Eu fico entristecido com esse tal de monopólio Pois vivo num país que não sou dono de petróleo Moro na favela, malta um pedaço de terra Banho em água, sou furosa, isso é um sonho que já era Que já era Que já era Nessa rua, nessa rua tem um voz Que se chama profissão perigo irmão Se você não for certo pelo saco Vai achar o fim na loja Certo pelo certo nesse mundo sem fronteira Seu silêncio vale ouro, melhor não falar besteira Se a cabeça é um guia, essa ideia é de graça Se você falar demais Com atitude anarquista, uma visão bem realista Sempre em busca de conquista, no mundo capitalista Muitos querem que eu desista, contraria a estatística Mano, Beto, LDF, demorou Dizem por aí que a lição foi mal passada Os cara que aprendeu vai te ensinar, não sabe nada Te aplica a ritalina pra te deixar inteligente Ativo o canabinal dentro do subconsciente Me chamar de delinquente por algo natural Sonho do verme safado é me separar de parafal Já tentaram muitas vezes, me põe em contradição Sou cachorro, vira lata, meu faro valendo o chão Relato verdadeiro, hoje eu me sinto mais forte Eu sou mediador de conflito, eu venci a rua do bosque Eu venci a rua do bosque, mediador de conflito Eu venci a rua do bosque Nessa rua, nessa rua, até eu mostrei Que se chama profissão perigo irmão Se você não passar do pé, lançar Vai achar o fim na loja, um caral Se você não passar do pé, lançar Vou passar do pé, lançar 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 do pé, lan Anatômio Bill, to go to Jamaica To roots, rusta, go down to Babylon To I, Anatômio Bill, to go to Jamaica Objetivo ativo, amor como incentivo Semeando no destino, agir é mais produtivo Sigo nessa disciplina, luz que brilha nos detalhes Fumaça de sensimila se espalha pelos ares Eu e eu quebro as muralhas, fronteiras de minha cidade Babilônia é uma farsa, egoísmo e vaidade Viva a realidade, te arrasta é quem me guia Caia em sintonia To roots, rusta, go down to Babylon To I, Anatômio Bill, to go to Jamaica To roots, rusta, go down to Babylon Tchá é a conexão, toda ação tem reação Ilumine seu caminho com a boa vibração Para ser feliz, encontre sua raiz Continente africano, retornar eu sempre quis E não respeita da licença, evolução da experiência Rastafari não é tendência, resistência da essência Já ouve a minha crença dia a dia aprendizado Nesta terra envaisada To roots, rusta, go down to Babylon To I, Anatômio Bill, to go to Jamaica To roots, rusta, go down to Babylon To I, Anatômio Bill, to go to Jamaica Na trilha dos cristais, encontrar os ancestrais Que indicam para a paz só alimentos naturais Se pra tudo tanto faz, a natureza cobra O rasta age agora, de dentro pra fora Na letra eu improviso, o bem é o que eu sempre viso Cada vez mais positivo, o Lucas rasta no gatilho No sítio o convívio, na música o alívio Trilume a fortalece e já nasce mais um filho Listen to this reggae song Listen to this reggae, listen to this reggae, listen to this reggae song Inviemos numa missão de paz Curar o mal que há aqui na terra Ou fazer tudo o que for necessário Pra ela Ou se quiser, vem Se não quiser, meu bem Somos anjos de tchau Ou se quiser, vem Se não quiser, meu bem Não vamos te machucar A nossa alma é a música, nosso ritmo é a paz Venha se curar De todo o mal que a cidade lhe fez Venha falar com já 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 Tchau 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 Viemos Numa missão de paz Curar o mal que há aqui na terra Vamos fazer tudo o que for necessário Pra eternidade Se quiser bem, se não quiser meu bem Somos anjos de tiar Se quiser bem, se não quiser meu bem Não vamos te machucar Se quiser bem, se não quiser meu bem Somos anjos de tiar Se quiser bem, se não quiser meu bem Não vamos te machucar A nossa alma é a música, nosso ritmo é a paz Venha se curar De todo o mal que a cidade lhe fez Venha falar com já Falar com já Entra com já Segura Se estimular Que ni se não quiser Se 뿌�ar Segura Se inté perto Se cura, fala com o dia Sinta a vibração, já pulsa no coração Transforme toda ideia positiva em ação Sinta a vibração, já pulsa no coração Transforme toda ideia coletiva em ação Sendo sempre respeitado e cada vez mais descoberto Por ele estou vivo e com terceiro olho aberto Sempre perto, já eu em comunhão Eu e eu, eu e já eu e meus irmãos De manhã acordo cedo, agradeço, levanto bem Sei que a responsa é minha e não é de mais ninguém Sinto a força da família, meus pais e irmãs, avós Que me ajudam nessa trilha a desatar os nós Porn em Babilô, eu tô ciente e sempre alerta Cabeça em si é um raiz, rasta a mente aberta Conhecimento, abre portas e te leva além Respeite os ancestrais e se conheça bem Agora sinta a vibração, já pulsa no coração Transforme toda ideia progressiva em ação Sinta a vibração, já pulsa no coração Transforme toda ideia positiva em ação Sendo sempre respeitado e cada vez mais descoberto Por ele estou vivo e com terceiro olho aberto Sempre perto, já eu em comunhão Eu e eu, eu e já eu e meus irmãos E viver é como estar na montanha mais alta Não pense na vida pelo tempo que faltar Exército dos rastar, recupera no espaço Queima toda a Babilônia sem deixar nenhum rastro De skate pra Zion, tudo caindo ao meu lado Fireburn, Babilô, o mal queima fardado Queima, queima PM assassina na fogueira Queima, queima Toda a Constituição Brasileira Queima, queima PM assassina na fogueira Queima, queima Toda a Constituição Brasileira Queima, queima PM assassina na fogueira Queima, queima Toda a Constituição Brasileira Na missão, pregando a paz sempre em primeiro lugar Mas é claro, se necessário nós iremos lutar Tenha calma, que um dia isso irá mudar Mas pra virar o jogo nós temos que nos juntar Receba o sinal sem interferência Mensagem imperial de resistência Coração rastafaria em toda sua essência Rapaz, o amor, respeito, isso vira consequência Agora sinta a vibração, já pulsa no coração Transforme toda ideia positiva em ação Sinta a vibração, já pulsa no coração Transforme toda ideia coletiva em ação Sendo sempre respeitado e cada vez mais descoberto Por ele estou vivo e com o terceiro olho aberto Sempre perto, já eu em comunhão Eu e eu, eu e já Rastafari Com meu mano, meu bobão de queimo gandia Com meu mano, nunca as rastas queimo gandia Eu e o nosso ativo queimo gandia Já contra a Babilá Sente a fumaça santa que abençoa o ambiente Planta medicina ou cura o corpo e cura a mente Vem da terra natural, mas que sua religião Ancestral, mais antiga que sua legislação Cientificamente, já mais do que provado Todos seus benefícios, mas isso é abafado Ignorância, hipocrisia, medo e manipulação A verdade está lá fora e não na televisão Só vampaia e armadilha no jogo da Babilã Não me renda sendo grim, comigo é fireball Contra a Babilã queimando gandia Contra o Vampagna queimando gandia Relaxar e meditar queimando gandia Iluminar e me cura queimando gandia Contra a Babilã queimando gandia Contra o Vampagna queimando gandia Relaxar e meditar queimando gandia Iluminar e me cura Rasta meditação em uma positivo vibração Burnto em Columbia, espiritual em думаете Ascension on the vision from the Stalinist foundation Trava a ritual in a lionation Donde crece mi cancha en la montaña de león Su humo llega arriba al monte de Sion Con los zorros ojos pero el paso amigo y todos La deshipocresía, hermano dame el fuego Porque quiero fumar I wanna get high So high Contra a Babilô queimando ganja Contra o vampaia queimando ganja Relaxar e meditar queimando ganja Iluminar e me curar queimando ganja Contra o vampaia queimando ganja Relaxar e meditar queimando ganja Iluminar e me curar Criminalizaram o que na terra é plantado A natureza está certa, seu sistema que é errado Como o preconceito, sua imposição Abuso, ditadura, violência, opressão Se uma lei não é correta, o certo é desobedecer Sente a fumaça, a Babilônia, não há como deter Follow me burning, ganja As ondas vendelas, a Babilônia Contra a Babilônia queimando o Ganja Contra o vampalha queimando o Ganja Relaxar e meditar queimando o Ganja Iluminar e me cura queimando o Ganja Contra a Babilônia queimando o Ganja Contra o vampalha queimando o Ganja Relaxar e meditar queimando o Ganja Iluminar e me cura Chama Sagrada, Bravo Productions More respect to the roots More fire Fecho meus punhos, amo a minha guarda para enfrentar a Babilônia Fez, tu fez, vai queimando o Ganja Muito bem armado sem enfrentar a escuridão Tupinar e a briga incorrugido do leão Rompendo as correntes, quebrando o grilhão Abrindo mente, sementes que eclodirão São raízes que crescem sólidas na fundação O tronco é um só, não se toma o chão Vitória por nocaute, não por acidente O opressor é grande, mas somos persistentes More fire e na caia pra que a Babilônia caia Calle a calle, erro por la calle, que mi fuego no me falle Si você não tem peligro, se tem seguro também Porque sempre o caminho é o caminho de bem E sabes que onda compreende Simón? Eu saco a mi fuego e queimo a Babilônia E sabes que onda compreende Simón? Eu saco a mi fuego e queimo a Babilônia Fecho meus punhos, amo a minha guarda para enfrentar a Babilônia Face to face, vai queimando o Ganja Teve o Power of Zion, derribo o Firebird Fecho meus punhos, amo a minha guarda para enfrentar a Babilônia Face to face, vai queimando o Ganja Teve o Power of Zion, derribo o Firebird Fecho face, cara, cara, anti-sistema Destravando mentes, destrancando algemas Psicológicas, vezes não tão lógicas Impregnadas na cultura industrializada Capitalista, aliada mídia Guia o ser humano numa trilha suicida Esgotam-se os recursos, acaba-se a vida Mas com consciência a balança se equilibra É o que o Rasta ensina de ao começo e a saída Sinta o seu coração Entra em sintonia, conquista Com disciplina, dia a dia Energia positiva, coletiva, construtiva Rudes ativa, Hyper mais Lucas Rasta E o fogo vai queimar, vai queimar, vai queimar Combustão, inovação, o fogo de Jah Fogo da criação, vai queimar, vai queimar Fecho meus punhos, arma minha guarda Para enfrentar a Labilão Fez do face, fighting the darkness Power of Lion, the evil firebird Fecho meus punhos, arma minha guarda Para enfrentar a Labilão Fez do face, fighting the darkness Power of Lion, the evil firebird Fighting the darkness Fighting the darkness Face to face Face to face We fight the way blind We fight the way blind Sinta o seu coração Sinta o seu coração Pemora Mas não é caro 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 Lucas Rasta, KDC Beats Belo Horizonte, Itabira Conexão Sim! Mensagem consciente Máximo respeito Dia por dia, por dinheiro Não estaria onde estou No flow da poesia, estilo livre, sou o fruto do fruto Reencarnado agora, mensageiro do vento No presente tempo, tempo, dou o positivo Todos os nossos pensamentos Através da vida, da rima e dos sentimentos Me consciente, nada esquece Tá lá dentro, no meu interior, nesse momento Me concentro, busco conhecimento Armo argumento O corpo é o templo de energia em movimento Guia, mente, coração, sente O aquecimento dessa selva de cimento Ninguém sai dizendo Chama sagrada, aquece, fortalece na pegada O quilombo em união, cumprindo sua missão Limpeza mental e mais fogo na Babilô Através de atitudes, palavras e som Instrumento ancestral, ao lado dos irmãos A caminho de si, há um tempo de reflexão E nada é em vão, irmão, em manifestério amanhã Nada é em vão, irmão, em mano, espero amanhã Nada é em vão, irmão, em mano, espero amanhã Nada é em vão Tudo é aprendizado, tudo está conectado Somos todos um só, um só Tudo é aprendizado, tudo está conectado O bem, o amor, nos cura e nos salva Liberta da dor, alivia a alma O bem, o amor, nos cura e nos salva Escute o tambor, ou rasta a palavra Mais um guerreiro que não segue o missão Objetivo, meta Correria, compromisso, filosofia, disciplina Por dia, gás, não vivo Sentindo adrenalina na beira do precipício Verdadeiro é rumo, certo Desde o início, seguindo os riscos Abisos, seguimos Protesto ativo sem desperdiciês O respeito é máximo Massimo Ao acordar cedinho E ouvir os passarinhos Motivação natural Pra seguir na missão Elevação do astral Liberta da Babilão Liberta da Babilão Da Babilão Onde o imposto é imposto Por quem tá no posto E nunca vai sentir o gosto Da consciência tranquila Da Babilão Onde o imposto é imposto Por quem tá no posto E nunca vai sentir o gosto Da consciência tranquila Com a cabeça erguida Sem esconder o rosto Sempre na positiva Vibração, vibração, vibração Sinta a vibração Vibração, vibração, vibração Sinta o seu coração Pulsa em mim Pulsa em você Pulsa nele e nela Deixa ele te dizer Pulsa em mim Pulsa em você Pulsa nele e nela Irradia o viver Pulsa em mim Pulsa em você Pulsa em mim Pulsa em você Pulsa em mim Pulsa em você Pulsa em mim Pulsa em você